Música Música Ricardo e Piston A música pros dois de quem? Solta o chão Na palma e ele na palma e vai E vai e vai Música 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 Eu tô correndo, eu sou o Ricardo nessa hora Tome na fulhão, tome na fulhão Tome na fulhão, tome na fulhão Na fulhão do meu amor O gado deu na galã, o branco deu no pirão Pistolão se meteu, rasgou as pegadas Tome na fulhão, o Ricardo na fulhão E na fulhão do meu amor Ainda hoje no peito do gatavel Eu vi o Ricardo pegando carreira com o jumento Mas o Ricardo viu eu tô correndo, eu sou o jumento Ai, Pistolão Pistolão, vou brincar de ser feio Mas você não levou na série Atenção Eu quero pra brincar comigo Três meninos machos Três, só três É três, não é creche não Vamos saber o nome dos meninos Até agora Como é que você fez? E aí, Pai, seu nome Como é seu nome? Ele é vazado, hein? Como é o nome? Ele é vazado Seu nome? Lola Calama Olha O bichinho Tava com tanta fome que comeu os dentes Onde é seu nome? Onde é seu nome? Vem pra cá, Pofi Fica aqui Atenção Olha Do SBT O Cirilo Seu nome? Cauã Cauã Isso tá no banho A brincadeira é fácil Você é casado Solteiro Tigo, tigo Madonzela Escorrega Solteiro Solteiro Casado Solteiro Tigo, tigo Madonzela Escorrega Pega É casado Casado Solteiro Tigo, tigo Madonzela Escorrega Solteiro E você é o que? Solteiro Escorrega 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 Atenção A brincadeira é fácil Vamos ver que vai ser o melhor Pra ganhar o prêmio do Cisco Vai ganhar o regresso Beleza? Estão preparados? Você é homem? Sou Faça o Sou Sou Isso É homem Sou Isso É homem Sou Isso É homem Sou Tem que ser goleiro Tem uma sorte É homem Sou Isso Tem dúvida? Tem Esse maluco é doido Atenção DJ Vamos ver que vai ser o melhor Que vai ganhar o regresso Beleza? Vamos botar a musiquinha Por quatro Quem for melhor ganha Tá certo? Solte um solzinho DJ Vem aí Na palma da gente 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 E melhor nem pior Hoje merecia O solzinho DJ Parou, 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 parou Parou, parou, parou Parou, parou Agora descobri que o que ele perdeu os dentes Só bateu Só bateu com a mão na cara Vai de novo Só tem que ir Vai O melhor ganha Ela é danada Ela é pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Opa, parou, 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 parou Opa Essa vida é bem assim Bora ver que o melhor dos quatro As palminhas desse Desce Desce Obrigado Saia Obrigado As palmas desse Desce Desface saia Você foi o campeão Você acaba de ganhar um ingresso Pra trazer toda a família Viu Você entra com a minha vida lá fora Esperando Viu Aliás Palmas dele Gente Você tá lá Obrigado E atenção Gente Vamos trabalhar O cavalo maluco Mas pra isso